Avisei para os contrários, não vai adiantar, se levanta a seca vou derrubar. Avisei para os contrários, não vai adiantar, se levanta a seca vou derrubar. É melhor ficar olhando o meu batalhão passado, não vai adiantar, se levanta a seca vou derrubar. É melhor ficar olhando o meu batalhão passado, não vai adiantar, se levanta a seca vou derrubar. Avisei para os contrários, não vai adiantar, se levanta a seca vou derrubar. Avisei para os contrários, não vai adiantar, se levanta a seca vou derrubar. Avisei para os contrários, não vai adiantar, se levanta a seca vou derrubar. Avisei para os contrários, não vai adiantar, se levanta a seca vou derrubar. E o prazer é que vamos sozinha Vamos lá, vamos lá A dezembro dos portais, não vai adivinhar Se liga é volta a terra, quando é roubar A dezembro dos portais, não vai adivinhar Se liga é volta a terra, quando é roubar A dezembro dos portais, não vai adivinhar Se liga é volta a terra, quando é roubar A dezembro dos portais, não vai adivinhar A dezembro dos portais, não vai adivinhar Se liga é volta a terra, quando é roubar A dezembro dos A dezembro dos portais, não vai adivinhar Se liga é volta a terra, quando é onde extolla A dezembro dos portais foram feitos